Dando sequência no trabalho da DECA, que vai ser a construção do exercício do 8 nas cancelas, eu fiz o meio flanco e hoje eu vou fazer o flanco da parte interna do relógio ou o 180 graus, que vai sair da posição das 3 para as 9, das 9 para as 3, na parte de baixo. Primeiro eu vou começar aqui, deixando ela colocar essas ovelhas encostadas no meio. Vou trabalhar na outra parte aqui, é um pouco melhor. Fica aí, lie down. Aqui vai ser melhor de trabalhar. Fica, come by. Tem que completar. Auei. Auei. Deu uma estimulada para que ela fizesse o movimento completo. Eu estou na posição de 6 horas. Fazer ela pensar para trás. Come by. Vou fazer ela retornar. Sai. 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 Dei bastante pressão porque ela fez meio flanco só. Não fez o flanco todo. Fica. Come by. Come by. Fica aí. Fica aí. Auei. 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 Ela está parando ainda na cabeça das ovelhas. Fica aí. Vou ter que ajudar um pouco com a questão do repetir o comando. Come by. Come by. Come by. Ela fechou. Vou fazer ela afastar. Sai. Psss. Sai. Aí eu dei pressão. Eu retorno. Psss. Estou fazendo a parte interna. Auei. Shhh. 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 Psss. Psss. Agora eu vou botar pressão na... De dentro também. Come by. Come by. Shhh. 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 Ela fez por trás de mim todos esses dois. Agora eu vou fazer ela fazer os próximos dois por dentro. E eu vou parar. Shhh. Auei. Shhh. Auei. Shhh. O que que eu fiz aqui? Eu comuniquei. Auei. Deca. Auei. Shhh. 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 Ficou pesado pra ela. Eu peguei firme com ela. Aquela hora. Shhh. Auei. Shhh. 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 interno e isso vai ajudar em toda a minha movimentação para trabalhar ela depois na posição que eu quiser dentro do oito nas cancelas por exemplo o lado de lá fica simples de trabalhar vou fazer aqui o que é o avançado de um exercício que seria a inversão que é a inversão na posição de trazida away 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 ainda não está do jeito que eu quero mas ela está o tempo todo lay down come by lay down come by conectada com a minha intenção de fazer tanto a trazida quanto a condução em drive come by come by sai come by sai aqui eu fritei come by come by fica fica e aí eu deixo ela levar um pouco deca here seis minutos início da construção deca here vem da construção dos movimentos que vão formar o oito nas cancelas e na sequência nós vamos ter depois o quadrado é óbvio que o quadrado hoje já sairia mas eu estou mostrando o passo a passo para vocês primeiro do oito nas cancelas e depois nós vamos trabalhar o quadrado que é o exercício completo para quando nós precisarmos aí fazer todos os movimentos utilizados no campo e também numa prova de pastoreio bora falar de pastoreio do oito